Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou cientista, o meu papo é futurista, é lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântico Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente, se você quer vir com a gente, venha que será um barato Pegar carona nessa cauda de cometa E ver a Via Láctea, estrada tão bonita Brincar de esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a Via Láctea, estrada tão bonita Brincar de esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade Até quem tem mais idade, mais tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico no balão Super fantástico No balão O mundo fica bem mais divertido Super fantástico No balão O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, no Balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no Balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido Estou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico Super Fantástico